Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, hoje mais nada desse likezinho, seu joinha aqui Estamos no Baby Frame 100, rapaz, episódio 100 Bom, e eu tava até guardando pra ver se eu ia conseguir encaixar e o 100 chegou bem na hora certa pra mostrar pra você Sobre fratura térmica e pegar 4 mods raros, tá? O que que é fratura térmica, tá? Bom, você vai ver que chegou ontem, mas sempre ela volta, tá gente? Vai ter um alertinho aqui, tá vendo aqui em cima, ó esse alertinho aqui, ó lá Fraturas térmicas, tá? Pode perceber que eu já fiz 50 pontos, tá? Ó, 5, 25, 50, 75 e o último com 100 pontos eu pego o óptico Vandal, tá? Então, você que tá aqui no Baby Frame, no episódio 100 Você já vai tá mais ou menos fortezinho, gente E aqui a gente deve ter mais ou menos, eu acho que mais uns 20 episódios Até depois vir uma nova série, tá? Se prepara, vai vir uma série aí Então você que tá começando a jogar Warframe aí, cara Então é o seguinte, pega, fica forte A gente vai dar uma pausinha aí na série depois quando finalizar Eu vou só ficar fazendo Nas lives vocês vão perceber o que eu vou fazer, beleza? E eu vou mostrar aqui como fazer essas fraturas térmicas Se você puder fazer em grupo, é melhor Eu vou fazer sozinho, tá? Vou mostrar pra vocês como que é sozinho Mas em grupo é muito mais fácil, tá? Mas dá pra fazer sozinho também, beleza? Então é o seguinte Ah, e vou mostrar também aqui quais são os mods que você tá dropando aqui, tá? Que são os... ó Na verdade, isso pode vir aqui na forja Que tem uns mods bacanas São raros e só vem nisso daqui, tá, gente? Vou colocar aqui, ó Então esse mod aqui, ó Amangam Esse nome é esquisito aqui Amangam Tá vendo? São quatro mods Certo? Você tem um mod assim, ó Tá vendo? Dano crítico Ah, posso até upar eles aqui, gente Vamos ver quanto vai dar isso aqui, ó Acho que não vai ser muita coisa, não É, posso upar, ó Não vai ser tão difícil Vou upar eles? Assim a gente vai ver com o quanto eles vão ficar aqui Quero voltar Né? Vamos upar eles no máximo Opa, peraí Não quero fundir não, filha Só quero pegar isso aqui Vamos lá Deixa eu upar eles aqui Porque eles não gastam muito, ó Não ganham mil só de endro Então é técnica de boa E aí dá pra você ter mais... Ixi, aqui vai, 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 vai 30 mil? É, esse aqui não dá Esse aqui, vamos ver esse aqui O outro é mais caro, né? Esse aqui, esse dá Tá, vamos ver com esse aqui Beleza, ó Seguinte Esse aqui vai dar o que, né? Esse aqui dá, também não 110 de tiro múltiplo Mais velocidade de esquiva Não dá pra ver nem cá Esquiva Esse aqui dá velocidade de ressurreição Ah, tá E aqui dando crítico Mais velocidade de preparação De ataque pesado Isso aqui vai ser interessante E esse aqui Se eu colocar ele no máximo Eu não vou ter ainda o suficiente Pra fazer isso agora, né? Mas Ele vai dar o que? 155 de dano Mais 25 de velocidade de corrida Em alguns casos até que é interessante E 1 milhão e 400 Uh, eu fui a ideia pobre, tá? Seguinte E você vai receber assim, ó Quando você tiver a fatura térmica, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui Que você vai receber umas mensagens Aqui, ó Equipamentos Epts Que é a comunicação Mensagem Tá vendo aqui, ó? Aí ele vai te dar um emblema, né? Você vai colocar no ombro Lá do seu Warframe Tem aqui, ó Onde você vai receber Essas duas mensagens, tá? Beleza? Então eu vou mostrar a build Que eu tô fazendo Vai ser uma build Um pouco mais complicada Se você fizer em grupo Melhor, tá, gente? Mas aí É a build que eu tenho Pra poder fazer isso aqui Vamos aprimorar aqui, ó Eu vou tirar o Grace aqui Que dá pra fazer também, tá? Mas assim Se eu tirar o Grace Tá? Essa aqui vai ser a build E posso ter tido isso daqui, ó Tá? Mas eu vou deixar isso aqui Vou deixar essa build aqui, ó De alcance, tá bom? Vou fazer uma pausa aqui, tá? É da Cora Bastante alcance Não tem força, tá? Aí tem aqui, ó Beleza? Uma build Mas tem que se não Estão Estão High-tech, tá? Beleza? Aqui, ó Tem Arcane Show de bola Vou dar uma pausa aqui E eu tô aqui com minha Venari Minha Venari, ó Tô com minha Chuchuchuquinha Que é um Smith Akavati, tá? Vou ter que colocar mais uma forminha aqui Pra você dar uma pausa aqui Mas pra poder ficar lá ajudando, tá? E também ela tem Ela tem condições Lembra? No vídeo anterior Eu posso ter a chance De pegar a térmica diluída O que é térmica diluída? Deixa eu ver aqui, ó Equipamentos Inventário Aqui, ó Acho que é assim que escreve Então, térmica diluída Tenho 12 O que acontece? Quando você tiver na patinha Tem aquela mesa lá Que você pode matar a exploradora Você tem que utilizar isso daqui Mas aí eu vou fazer um vídeo Amanhã Explicando direitinho Como utilizar isso E matar a exploradora lá, tá? Eu vou lá com o pessoal lá E aí vocês vão ver Como vai ficar no vídeo, tá bom? Então essa é a buildzinha Ah, tô com uma celtra também Tipo a celtra aqui também Pra vocês verem, tá? Essa aqui é a celtra Que eu tô usando lá É meio que o padrão Que eu tô usando já Faz um tempinho, tá? Aí vocês dão uma pausa aí No vídeo Dá uma olhadinha nela Beleza E a minha secundária E a minha secundária Essa aqui, ó Tá? Pode estar trocando aqui também Pelo normal, tá? Deixa eu vir aqui, ó Pra... Deixar com vocês Porque nem todo mundo tem isso aqui, tá, gente? Gente, depois que eu passar o babyframe Aí vai precisar pegar os mods bacaninha, tá, gente? Não que os mods high-tech Mas os mods bacaninha, tá? Então essa aqui vai ser a build Que eu vou estar jogando lá Pra não ficar tão diferente de vocês Aí que tá mais o babyframe, tá bom? Show de bola? E também, gente O que você vai ter que fazer, ó? Você vai ter que fazer isso aqui, ó Opa, alguma coisa ficou pronta aqui Deixa eu ver o que ficou pronto aqui O meu revenante Ficou pronto aqui, ó E mais uma forminha aqui Que eu tinha terminado É, pela 1 Você conseguiu o elo perdido Renasceu Revenante Eu tava falando aqui viva Tá falando Assusta... É, eu sinto isso aí É um poder que vai precisar Eu sonhei, eu sonhei com algo novo Chegou assim Uma forma aqui Esqueci quando a gente fala Revenante, ela fala isso daí Com o aviso, eu sei aqueles ataques Que enviaram para a sua cova Sua cova? Se você precisar de mim Estarei na minha loja Pode deixar voar lá, voar Beleza Ó, tá vendo? Esse aqui, ó O gerador de energia do esquadrão, tá, gente? Se você for jogar sozinho Você vai precisar disso aqui Beleza? Se tem mais alguma coisa Que eu tava fazendo lá Não Mas vai ser só isso aqui, tá? E aí amanhã também Eu vou começar a explicar Sobre as lentes Beleza? E tem a titânia aqui Show? Então assim Onde que você vai começar a fazer É a missão Entrar pra fortuna Vou deixar o jogo aqui fechado Pode ser o seu convite também Tá? Então essa aqui é a missão Opa Apertar o X aqui Não foi? Aqui ó X, tá? Então esse alertinho aqui, tá? Ele vem tempos em tempos, tá, gente? Mesmo se você... Ó Se você juntou 50 pontos E digamos que acabou o evento Não tem importância Se você vai voltar com os mesmos pontos Que você tinha antes Beleza? Então vamos lá pra fortuna Estou aqui em Vênus, fortuna Vamos lá pra fortuna Beleza? Ah, rapaz Vamos lá E dá pra fazer sozinho Dá um pouquinho de trabalho Porque assim Eu vou pegar o recipiente E vou marcar um ponto Você vai ver que eu vou voltar Indo e voltando E voltando Não vai fazer de outra maneira, gente Não vai ficar muito complicado Porque você vai demorar muito tempo, tá? Vou apertar aqui ESC Viagem rápida Vamos lá pra eu digo Tá? Não vou sair Vou aqui no portão sozinho Seguinte A gente vai pegar umas aranhas E elas vão estar sempre saindo Elas sempre saem, na verdade Perto do Templo do Lucro Tempo Templo Do Lucro Tempo Do Lucro Templo E eu vou marcar no mapa Aí eu vou apertar o M Vocês vão perceber lá Mas tem que abrir aqui, né? Abre Desseza, amor Abriu Eu vou vir aqui, gente Vou apertar o M aqui, ó Tá? Ó, a gente vai nesse lugar aqui, ó Cadê aí? Cadê aí? Cadê aí? Tempo do Lucro, tá vendo? Aqui, ó Aqui, ó Certo? Olha ali, ó Beleza? O que eu vou fazer? Num caminho Tá? Essa... Como chama térmica? Térmica, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho um lugar mais próximo Tem esse daqui Ó, tem ali, ali Eu vou ter que selar Eu tenho que selar esses negócios Como que eu selo? Ó, tem ali também, tá? Deixa eu ver se eu tenho como ir mais perto Porque vocês vão entender Por que eu quero achar um lugarzinho Um pouco mais perto Do que aquele lá É, acho que vai ser Acho que vou ter que ir Opa, chegou aqui em algum lugar, ó Apareceu aqui, tá vendo? É, eu vou vir aqui, ó Eu vou marcar aqui esse ponto O meu ponto principal Que tem até a minha Por quê? Vou aqui, tá? Aqui no tempo do Lucro Você vai ter essa aranha aqui, ó E eu vou matar Essa aranha dela aqui, ó Tá? Vou matar quatro Vou ter quatro Vou apertar o E aqui, ó Vou pegar um desse aqui E vou usar isso aqui pra selar Se você vir aqui Digamos que eu estivesse jogando sozinha Certo? Que é o erro que as pessoas fazem Se eu vir aqui e apertar o X Tá? Não vai ser o mesmo que eu fazer isso Vou apertar o F aqui Deixar um E vou lá de novo, ó Eu tenho que ver que eu vim pertinho, né? Vou pegar aqui, ó Sempre vai deixar aqui, ó Vou pegar quatro isso aqui, ó Não vou desmarcar meu ponto 1 ali Tá? Aperto o E de novo aqui Vou deixar até pertinho aqui, ó Ah, esse bichinho chato Não vai não Não vai não Eu vou Aqui é meu lugar Vou deixar o Bichinho Vou pegar alguma coisa aqui Vou pegar mais dois Eu deixei ela lá, tá? E vamos procurar aqui, ó Mais aqui Por quê? Vocês vão entender já já Por que eu vou fazer isso? Isso aqui Ah, que cacete Tem o Bichinho aqui perto também Por que ela não dando dano em mim? É a aranha? A grande? Não, né? A aranha é grande Eu vou passar por aqui Vou esperar passar, gente Senão eu vou tomar Uma cara por causa dela Vou esperar ela passar de lá Porque a bicha tá brava comigo Vou bater as crias dela Vou só esperar ela passar aqui, ó Eu vou segurar as crias da mão Tenho três aqui, né? E vou só dar uma saída daqui Senão ela vai me matar Vai pra lá, desgraça Vou ficar aqui, ó Escondido aqui, ó Deixa ela passar primeiro Porque eu queria ativar lá Mas com ela Zanzano Ó Eu vou aproveitar aqui, ó Lembra que eu fiz aquelas bolachinhas? Vou usar aqui a bolachinha daquela lá Certo? Porque eu vou precisar de muita mana Tchutchuca E vou esperar ela passar Porque ela tá no caminho dela, ó Tá vendo? Ó lá Cabeçuda lá Vai pra lá, filha E ó o ponto um aqui Onde tá pertinho, tá vendo? Porque ela tá brava Se você puder fazer a bolachinha grande Não tem importância, entendeu? Gente, só tá demorando um pouco mais Porque se eu ativar lá Aquela peste vai me atacar, entendeu? Vai lá Sai, sai, sai fora Ó Eu já criei outras quatro cabecinhas dela lá Ah, os Lelê Os Lelê caixa d'água Chama de Lelê esses bichinhos aí O Alexandre sabe por quê Os Lelê caixa d'água estão lá Vai pra lá Vou matar vocês Até morri aí Vamos juntar elas ali Juntar as Lelê Vai lá juntinho, Lelê Eu tô esperando elas só passarem Acho que daqui a pouco eu já posso já Ah, opa Não, devolve Devolve Aí Acho que já dá pra fazer, gente Ó Vamos botar esse cantinho aqui Beleza Tem quatro peixinhos, tá vendo? Tem até mais agora E eu vou colocar rápido, ó Vou apertar o X aqui, tá vendo? Ó lá Coloca o Sepiente Eu tenho um tempo Pra colocar Tá vendo aqui tem um cantinho aqui, ó Ali no meu canto, tá vendo? Progresso ali, ó Vou colocar mais um Pra não terminar E mais outro aqui, ó Ó Coloquei os quatro, tá vendo? Aqui, ó Tá vendo esse aqui, ó Tem os quatro Se você colocar só um, gente Você vai ficar Com... Você tem que fazer isso quatro vezes Isso não compensa, entendeu? E aqui é o seguinte Eu só vou tirar Eu vou só destruir esses negócios aqui, ó Pra não deixar esses... E você mata os... Cuidado, gente Porque é o seguinte, ó Deixa eu fazer com calma aqui Pra mostrar pra vocês Também a térmica aqui, ó Tá? Sempre você usa o quatro aqui Da cora, né? E eu fico um pouco distante Porque isso aí vai ativar E começa a ativar Tipo umas defesas Nessa térmica aqui Não tinha antigamente, eu acho Isso aqui, viu? Não lembro Ó, tá vendo? Aqui, ó Isso aqui ela atirou Minha teia, tá vendo? Eu vou voltar lá E vou pôr de novo, entendeu? Isso valeu pra você Que eu tenho que pegar aqui Vire e mexe E colocar mais, ó, mana Acabou minhas mana, tá vendo? Vou fazer aqui umas quatro Porque aquilo lá Se virar com radiação Ai, meu Deus do céu Esse bicho aqui Esse bicho tem marcas mesmo também Tá? Ó, ainda não é Se tem uma bolha lá Roxa Fique esperto, gente Se você atacar aquilo lá Com bolha roxa A missão falha, tá? Falha sim, né? Por enquanto Tá tranquilo Deixa eu só matar isso aqui Não tem alerta Deixa eu matar esse bicho aqui, ó Minha teia não pega esse bicho Ainda tem uma teia lá Tá vendo? Ó, por enquanto E tem algumas defeitas Que aparecem lá, entendeu? Isso aqui, ó Por enquanto tá de boa Isso aqui Nada Beleza Continuo aqui Tô com bastante mana Acho que pôr mais uma mana aqui Já tá com 7 segundos pra acabar Pôr mais uma aqui, ó Tá? Vou sair um pouquinho longe Só pra não Se algum inimigo me atrapalhar ali, ó Tá? E ali, ó Quando chegar com 175, tá? Eu consigo pegar a Termia Aí vocês vão ver o que é isso daqui, tá? Por enquanto, ó Nem se pode me matar esse bicho, gente E não atira Porque isso aqui pode ter uma radiação no meio ali E você pode falhar, tá? Tem um ataque Não tô chegando perto Ó, 8 segundos Beleza Tô com mana suficiente Vou vir aqui, ó Vou pegar isso aqui Pus mais uma teia lá Não sei o que tá dando um dano ali Ó Agora você tirou minha teia Isso aqui tira Isso aqui tira a teia, tá vendo? Eu vou pôr de novo lá Vou pôr minha teia de volta ali Tá? E eu vim pôr pro loja Esse bicho maldito Ih, pior que eu morri, hein? Vamos de novo Morri, tem a teia Não sei por que morri Vou atacar, mano, de novo Nem prezi atenção ali, mas Realmente eu não Essa vez não tem tempo eu morri, mas Não sei se tem alguma defesa que tinha Porque eu gosto de ficar um pouco longe disso aqui Ó, a gente tem um pouco mais de mana aqui, tá? Por enquanto tá assim Tá sob controle Porque lá Vê o recipiente líquido, ó Ele tá com uma defesa muito grande ainda lá, tá vendo? Falta 6 segundos aí Pra colocar a Cora Vou colocar a teia da Cora Vou lá Metei o 4 de novo Vou sair de novo, tá vendo? Por enquanto ele tem Ele fez uma bolha de radiação lá Ó lá E eles mesmo se matam Porque essa bolha aqui, ó A termia aí, né? Ela tem uma defesa Tá vendo? Deixa eu ir assim, ó Tá? Vou até pôr um pouquinho pra fora aqui Pra trazer eles pra cá, ó Pôr pra cá agora Pra trazer eles pra cá Vamos ver, ó Pra arrastar eles pra cá, entendeu? Ó, tá com 114 A gente demora um pouquinho, tá vendo? Mas se fosse sozinho, gente É... Se tiver, tem que fazer, voltar, fazer e voltar, tá? Se for em dois, mesma coisa Vem aqui, põe aqui pro cara aqui As outras duas coisas Nós protegemos a solitude 120 Vou pôr mais um aqui Eu tô pôr um pouquinho mais distante Eu tô pôr um pouquinho mais distante Pra não ficar tão perto ali, entendeu? Vamos lá Não tem necessidade de você atirar lá Porque às vezes for umas bolhas roxas ali De radiação Ai, tá passando Onde você vai o que? Uma bolha roxa de radiação? Não, não é Vou pôr um pouquinho mais distante Vou pôr um pouquinho mais distante Mais um aqui, ó Se eu tô puxando um pouquinho, né? De vezem puxar... Deixa eu tirar isso aqui também Tira esses alarmes, gente Vem esses alarmes aí Pode trazer mais inimigos mais fortes, tá, gente? E atrapalhar um pouco ali Ó, vendo que eu tô com o vivo? Eu puxo a mão aqui mais pra cá, minha teia Como eu tô com alcance Ó lá, de novo ela atirou Se pra cá bater aqui, eu vou pôr outra teia ali, ó Aqui, vou pôr aqui agora Eu já puxo pra cá, ó Ó lá, teia puxando, tá vendo? Não tá sufriendo dano Então vamos pôr nesse cantinho aqui, ó De novo ela atirou, tá vendo? Aí tá... Ó lá, vou puxar mais pra cá um pouquinho Vamos pra cá Que aí, pelo menos, se não tá sufriendo dano ali Não tem importância de eu puxar pra cá, ó E o bicho tá apanhando lá Ah, e justo o vidro ia ser aqui, né? Ai, meu Deus Ah, então pôr falta um pouquinho Ó lá, essa bolha roxa Não atire Não atire Que aquele destrói tudo de alento, tá? Então assim, não atire Por favor, quando vem aquele negócio roxo, tá? Vou pôr mais pra cá Aí é tipo radiação Você vem com radiação Aí destrói lá, ó 168 Tá quase acabando, tá vendo? 170 20 segundos de minha teia Tá sob controle, ó lá Vou esperar 174 174 175 Vai Aí, cabelão Agora eu vou vir aqui Vou pegar isso aqui, amarelinho Certo? Pego o X Ó lá Peguei a terra minha diluída Tá aqui Beleza? Eu tô com a cadeira E vamos lá voltar Vamos lá voltar pra fortuna, tá? Cadê a fumacinha? Da poluição de fortuna Mas aqui no finalzinho Eu já mostro Se você quiser continuar Gente, mesma coisa Vai lá Mata os quatro bichinhos, tá? E como eu tô jogando sozinho Então dá que dá um crash no jogo aí Dessa maneira eu consigo ir e voltar Ó, tá vendo? Tem mais outra Fenda, né? É uma fenda essa aqui, tá? Então é dessa maneira que você consegue fazer, ó E aqui eu vou mostrar o finalzinho da missão O resultado Fica mais fácil você acompanhar Eu sempre ponho um pano verde aqui Você pode ver que às vezes não aparece essa cadeira Nem se encosta aqui, né? É que eu ponho um pano verde Que é do Chroma Key Pra ficar tudo invisível Esqueci! Nossa! Mas é cadeirinha Não é cadeirinha game, né? É cadeirinha normal Olha se o dia chega lá Olha se o dia chega lá Ó, vamos ver aqui o resultado da missão Vamos puxar um pouquinho aqui O que ele me deu aqui? Ah, porque eu passei de 65, ó Anexo, tá vendo? Brasão dívida enterradas Beleza? Então, o que a gente tem aqui, ó Vamos apertar o ESC Resultado da missão, tá? Eu já tô com 77 pontos E aqui, ó Que é o fundamento Olha aqui, ó Térmia diluída, tá? Se a minha... A minha... O meu camargo tivesse miado na hora certa Eu podia ter pego dois de uma vez Se tinha com bônus Você pega dois Se a gente fica com bônus e ela é miado Eu devia virar quatro E você precisa... Sabe o que você precisa disso aqui? É o seguinte, gente, ó Eu vou explicar por que você precisa disso Vou apertar ESC Viagem rápida Little Duck Tem uma missão aqui, ó Aqui na patinha Na patinha na mesa, né? Tá vendo, exploradora? Pra você ativar essa missão Você precisa Ó, se eu clicar aqui, ó Olha lá, tá vendo? Ele aceitou O que que acontece? Vai ter um lugar nessa missão Vai ficar no próximo vídeo E aí eu vou apertar E vou chamar essa aranha aí Beleza, gente? Então esse é o vídeo da... Da nossa... Nossa... Baby frame número 100 Rapaz Deixa o like Baby... Baby frame Quem assistiu até aqui Eu ponho assim Deixa seus parabéns Que você que tá assistindo o baby frame E tá aqui Você merece parabéns Porque são 100 vídeos É muita coisa É muito conteúdo Beleza, gente? Então é likezinho Joinha aí E... Bem-vindo ao baby frame Que depois que acabar o baby frame Vai vir uma nova temporada Não do baby frame Mas uma nova série Falou, gente? Isso vai longe, hein? Isso aqui vai longe Falou, pessoal? Um abração e obrigado Por todo mundo que tá participando aí Do baby frame Vocês são... Vocês são gente fina Gente, legal Valeu, pessoal Até mais!